Bagunça minha vida, devira Meu coração não liga, se gosta ou se ama Se vai dar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre, tem que ser gostoso Bagunça minha vida, devira minha cama Meu coração não liga, se gosta ou se ama Se vai dar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre, tem que ser gostoso Agora Cobertura TV Nova, Expo Monte 2022 Tô bem demais com essa dupla aqui, ó Que de copo em copo faz a gente bagunçar a vida de tanto amor E hoje foram eles que atenderam o nosso chamado e vieram pra nossa casa Jorge Henrique e Rodrigo, obrigada meninos Receber a gente aqui e virem em nossa cidade com seu talento e fazer um grande show Obrigado pelo carinho, a gente fica super feliz de ser recebido com esse carinho E a gente tá muito feliz de estar aqui Uma festa linda, uma festa que a galera tá doida pra fazer farra E nós estamos doidos pra levar moda Cantar pra galera e curtir muito essa noite Tá aí, ó, lotadasso, tanto que eu não vou nem segurar muito, viu? Essa região vocês fazem muito show Monte Carmelo é a primeira vez, a gente vai arrebentar aí hoje? Bom demais, é, Minas é o maior estado, né? A gente vem muito pra cá, faz muito show em Minas, a gente fica muito feliz Eu acho que a gente já veio em Monte Carmelo muitos anos atrás Estamos de volta hoje aí, sei que a casa tá cheia, a gente tá muito feliz Bom demais, gente, muito sucesso na boca do povo Todo mundo vai poder ver isso aqui hoje, abalar as estruturas O que a gente pode esperar ainda de Jorge Henrique e Rodrigo aí pra 2022, 2050? Graças a Deus a gente tá cheio de novidade A gente vem trabalhando duro pra deixar a galera com música sempre pra cima Músicas boas pra galera curtir nas suas resenhas aí nos shows Então a gente já tá preparando trabalho novo autoral agora Tem clipe novo chegando Tem surpresas assim, ó, sensacionais Tem também trabalho de modão, regravação de modão Programação é tudo aí O que for saindo primeiro a gente vai entregando pra vocês, viu? E a gente vai ficar ligadão, ó Vamos liberar os meninos que o show tá pra começar Música Monte Carmeta tá de parabéns, o sindicato tá de parabéns Uma festa linda, depois de tanto tempo, né? A gente tem festas aqui e tá belíssima Maravilhoso o show, a galera, todo mundo animado Hoje tá perfeito, quem não veio perdeu Estamos curtindo aqui o show do Jorge Henrique e do Rodrigo Os camarões da Nova Gel Recebendo nossos amigos aqui Graças a Deus Uma exposição muito bonita Eu tô adorando, sério, tô adorando Vou ficar aqui até tarde se deixar Gostando demais, tá muito bom Eu tô amando E o frio Muito Uma festa maravilhosa Pra ficar pra história de Monte Carmelo Uma festa pra gente tirar o chapéu Pra organização, pro sindicato rural de Monte Carmelo Tá tudo perfeito Tudo de acordo Nós estamos muito felizes com todo mundo Monte Carmelo comparecendo em peso Essa festa linda Tá tudo perfeito